Ao que tudo indica, o Bolsonaro está lidando com a crise no preço dos combustíveis da mesma maneira que ele gerenciou a crise da pandemia. Como assim? Jogando a culpa nos outros. E aí, quando é alguém que está muito próximo a ele, ele trata logo de se livrar. Não foi isso que ele fez com os sucessivos ministros da saúde? Pois bem, é o que acontece hoje em dia com o presidente da Petrobras. Ana, eu não estava conseguindo nem me lembrar quantos presidentes da Petrobras a gente já teve nessa crise dos combustíveis. Mas a Renata Pozli, que tem uma atenção voltada ao setor, jornalista que estudou com a gente na Universidade Federal do Paraná, me ajudou. Caíram Roberto Castelo Branco, daí caiu o Joaquim de Silva e Luna, vai cair agora o José Mauro Coelho. Essa é a história com a presidência da Petrobras, é isso que está acontecendo, é um cargo instável. Mas, Ana, para ser sincero, o presidente da Petrobras já está durando, já está durando mais que o salário do brasileiro, porque passa de um mês o tempo médio no cargo aí desde o começo da crise. Está contigo aí, Lauro Jardim, no O Globo. Está aqui. Bolsonaro quer demissão imediata da diretoria da Petrobras e governo pressiona conselheiro a renunciar. Perfeito. Essa informação me espanta um pouco, Ana, porque, assim, ok, o Bolsonaro pode lidar pelo mesmo método, tá? Com a pandemia e com a crise da pandemia... Perdão. Com a pandemia e com a crise dos combustíveis, afastando e jogando a culpa no afastado. Acontece que o ministro, ele vai lá, assina e demite. Pelo poder da minha caneta, eu demito o Mandetta. Beleza. Mas, com o presidente da Petrobras, é diferente. Porque você tem um conselho e o conselho vota essas decisões. É verdade que o governo tem um peso enorme nesse conselho, mas você percebe que exige uma articulação meio que indireta? Tem que conversar com os conselheiros, os conselheiros têm que sentar, têm que votar, o processo é mais demorado. E, ainda assim, ele está conseguindo se livrar de presidente da Petrobras mais rápido do que ele se livrava de ministro da Saúde. Para o texto do Lauro, Ana. O ponto de partida seria a convocação pelo controlador, ou seja, o governo, de uma assembleia extraordinária do conselho que demitiria o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho. Votos para isso o governo tem. Dos 12 conselheiros, 6 foram indicados pelo Palácio do Planalto. Mas é possível que José Mauro Coelho, que além de presidente, é também conselheiro da Petrobras, não queira votar a favor de sua própria destituição. Neste caso, já existem pelo menos dois conselheiros dispostos a votar a favor dessa proposta. Um deles é o investidor Juca... Desculpa. Um deles é o investidor Juca Abdala, o maior investidor pessoa física da estatal. Ele é dono de 2% da Petrobras. Diz Abdala. Se o capitão precisar de apoio para estancar essa sangria, eu darei. Ótima escolha de palavras, Abdala. Ótima escolha de palavras. Com esses seis votos, Paz de Andrade seria alçado a diretor, assumiria interinamente a Petrobras e já começaria a tocar a empresa enquanto o processo seguiria o seu curso até ser concluído no prazo entre dois e três meses. Poderia, se for o caso, já mudar toda a diretoria. Bom, para isso aí dar certo, ele vai ter que durar mais que os seus antecessores. Numa boa, né? Ele tem dois a três meses, o presidente da Petrobras não está durando tudo isso no cargo, não. Não é assim que a Amanda toca. Agora, uma coisa eu garanto para você que está aí do outro lado. Vai mudar nadar. Vai resolver nadar. Sabe por quê? Porque o problema não é o presidente da Petrobras, o problema não é o ICMS, o problema está em outra sigla. É o TPI, preço de paridade de importação. O Brasil basicamente finge, finge, finge que não produz petróleo. E aí pratica sobre esse produto nacional um preço do mercado internacional. Entendeu? Fingindo, fingindo que não tem petróleo, fingindo que importou isso. Por quê? Porque é bom para os acionistas privados. A gente tentou explicar isso aqui mil vezes, mas hoje eu acho que a gente vai mandar ver, porque a gente tem a Laura Sabino. Fez um vídeo muito bom sobre isso. Muito bom sobre isso. Colocou no TikTok. Ô, Laura, fico muito feliz de saber que isso está no TikTok. Fico muito feliz. O preço da gasolina subiu por causa do Bolsonaro. Na realidade, o preço da gasolina subiu por causa da nova política de preços da Petrobras, por causa do desmonte da estatal e por causa do Bolsonaro. A primeira coisa que tem que ficar claro é que o Brasil é alto o suficiente em petróleo. Para ser mais exato, o Brasil é o nono país que mais produz petróleo no mundo. Guardem essa informação. E até 2016, a política de preço da Petrobras eram baseados em três coisas, que é o custo da produção, mais uma margem de lucro e tinha como referência também o preço do barril internacional. Esse modelo garantia tanto uma maior estabilidade no preço do gás, do diesel e da gasolina, já que o preço da produção não costumava oscilar tanto, quanto também um custo mais baixo para a população brasileira. Isso significou o quê? Que a Petrobras conseguia cumprir ali sua função social, garantindo gasolina por três contos, contribuía para a soberania e ainda seguia altamente lucrativa, já que se tornou a quarta maior empresa de energia do mundo e em 2006 foi anunciada a descoberta do pré-sal. E é nesse momento que você, meu senhor e minha senhora, deve estar olhando para a tela do celular e perguntando, tá, menina, o que isso tem a ver com o preço da gasolina? Nós já vamos chegar lá, mas antes nós precisamos de passar por 2014. Por quê? Porque foi em 2014 que os ataques contra a Petrobras começaram a crescer cada vez mais, né? A Operação Lava Jato trouxe à tona um esquema de corrupção gigantesco que existe no Brasil há pelo menos desde a década de 70, mas que em vez de combater a corrupção se mostrou um instrumento político, inclusive para atacar a Petrobras. Nessa época foram criadas várias peças publicitárias e vários memes como esse daqui, que defendia que a Petrobras deveria ser privatizadas, que o preço da gasolina estava insuportável, que poderia acontecer um desabastecimento por falta de produção, que a política de preços da Petrobras deveria ser mudada. E em 2016, para a felicidade dos acionistas e para a tristeza de nós pobres, aconteceu. A política de preços da Petrobras mudou. Agora, o intuito não é garantir estabilidade, soberania e preço baixo, mas garantir o lucro dos acionistas. Perfeito. Estou mostrando isso também para indicar o conteúdo da Laura. É MyLaura na maioria das redes. MyLaura underline underline M. Super poder de síntese é o que chama. Gostei do conteúdo, viu, Ana? A Laura é fenomenal. Ela consegue traduzir os conteúdos que muitas vezes passam atropelando, né? As pessoas no dia a dia, assim. E o PPE tem tudo para ser esse tipo de assunto. Então, é preciso, sim, tratar dele com bastante calma, com bastante didatismo, porque não é um assunto que a gente está acostumado a lidar no cotidiano. Eu, particularmente, fico muito confusa com esse tipo de assunto. e é legal que tem alguém que tenha paciência de explicar e de levar esse conteúdo, especialmente, né, para o TikTok, para uma rede tão popular, especialmente entre os mais jovens, né? Parabéns, Laura, pelo conteúdo mesmo. Até porque, também, sobre o PPI, né? O Bolsonaro está fazendo um malabarismo enorme para conseguir botar a culpa do preço dos combustíveis nos estados, nos governadores, que viraram, assim, o bode expiatório, né, do governo Bolsonaro. Problemas na pandemia, há, foram os governadores, né? Tem lockdown, a culpa é dos governadores. Não tem lockdown, a culpa é dos governadores. É bem isso, a culpa é sempre dos outros. Tem, o preço está caro, é dos governadores. Não, precisa congelar os... Não, é os governadores. Sabe, é tudo, tudo sempre os governadores. Quero saber como é que ele vai negociar isso aí. Faltou combinar com os governadores também, né? Dá para ver, né, pelas notícias mais recentes, que esse governo não tem qualquer esperança de resolver o problema da inflação. Você veja que a melhor solução que o Paulo Guedes tem é pedir, pelo amor de Deus, para os supermercados congelarem os preços por dois ou três meses, até que Bolsonaro se eleja. Olha, isso aí já deu errado no Império Romano, tá? É verdade, parte da ruína do Império Romano é o congelamento de preços com um cara chamado Diocleciano. A história lá, é muito interessante essa, a história lá era a seguinte, ó, reflação comendo solta aí, o que você vai fazer o Diocleciano? Porra, congela os preços. Ah, então tá. Mas como é que faz? Não, eu faço aqui uma tabela, tá? Mil produtos, pá, que vão cobrar todo o preço aqui que eu estou anotando. Mas o seu Diocleciano, o Império é enorme. Como é que faz para a tabela chegar lá? Não, manda aí a cavalo, sei lá, manda a tabela. E aí, a tabela chegava, às vezes a tabela não chegava, e o comerciante ficava assim, putz, eu não posso cobrar fora da tabela, porque isso aqui é o Império Romano, bicho, eles cortam cabeça, tá ligado? Não é brincadeira não. Então assim, hoje eu não vou abrir. Hoje eu não vou vender, não sei quanto é para cobrar, se eu cobrar errado eu vou me matar. Não vou abrir o comércio hoje. Aí o que que acontece? Surge um mercado paralelo de gente que está disposta mesmo a correr os riscos aí para aproveitar esse filão que acabou de surgir. E aí, aí o Diocleciano perde total controle da economia, que começa a acontecer, começa a existir por debaixo dos panos. Passa aí os séculos, me lembro, você chega no Brasil do Sarney, tá? Eu lembro dessa discussão. Aí no Brasil do Sarney, era assim, pô, o Sarney vai tentar congelamento de preços, cara? Não. Isso aí já deu errado no Império Romano. Como é que vão fazer isso no Brasil de 1980 e tanto? Não, jamais que o Sarney vai fazer isso. Mas, aí vem o argumento, mas o congelamento do Sarney vai dar certo, porque essa era da modernidade, é a era do telefone, é a era do fax, e não vai acontecer como a tabela do Diocleciano, que não chegava nos comerciantes dos confins do Império Romano. Aqui a tabela vai chegar rápido e vai dar certo. Deu super certo, Marquinhos. É, rapaz. Eu ia dizer assim, daqui a 20 anos vai ter alguém rindo do governo Bolsonaro, mas não vai, porque 600 mil mortes às vezes tiram um pouco da graça das coisas, Ana? É, é o tipo de coisa assim que faz a gente ficar assim... É.